Oi gente, aqui é Isabela. Bom, nesse tutorial eu vou estar só ensinando o vídeo da minha amiga, a Top Mimada, que ela está assim comigo. Deixa eu aparecer. Ah, já apaguei já. Ela estava me falando que ela queria que ensinasse, na verdade ela me pediu um material, que é uma flor que eu usei nesse banner aqui da Lady Gaga. Deixa eu colocar aqui. Mas só que esse banner, essa moldurinha, eu fiz no Photoshop, então eu vou estar ensinando para vocês. Mas antes eu vou deixar um recado para vocês. Muitas pessoas estavam pedindo tutoriais de banner e eu falei que eu não estava fazendo as tutoriais pelo seguinte motivo, que o meu cantavista tinha esperado de funcionar. Mas era mentira. Ele está pegando perfeitamente bem e eu estava mentindo por causa de dois motivos. O primeiro é que eu estava ensinando banners para vocês e vocês estavam copiando igualzinho, entende, que eu estava mudando as fotos, eu nem sabia mudar as fotos. Eu não liguei não, sabe? Mas só que tinha outras pessoas falando que era plágio, falando que estava me plegiano e tal. Eu não liguei muito para isso não, mas estava acontecendo isso. E também é que eu estava, eu estou sem tempo de fazer videoaula, eu desgostei muito de fazer videoaula. Então, é... Quando eu vou estar, eu até postei videoaula assim, mas só que vai ser às vezes e então assim... E quando eu for fazer tutorial de banner, eu não vou estar, infelizmente, não vou estar mais deixando os materiais, porque o banner eu vou estar dando ideia para você. Eu não vou estar falando assim para você fazer idêntico ao meu. Eu vou estar dando ideia, entendeu? Porque imagina você faz um banner, aí vai ter 300 pessoas copiando o mesmo banner que o seu. Então, que graça vai ter. Não vai ter nenhuma. Eu vou estar dando ideia, tá bom? É... Espero que vocês entendam e peço desculpa pela minha mentira, mas foi necessário. Eu estava meio desconfortável com essa situação. E a minha amiga da Sunshine Photoshop, ela até foi ter uma videoaula e comentou sobre esse assunto. Ela é minha amiga e está me ajudando muito. E ela viu o que estava acontecendo, ela sacou na hora. Então, assim, é isso. Eu vou estar ensinando essa videoaula e vamos lá. Bom, eu troquei de Photoshop porque eu não era o CS5, então agora eu estou com o CS3. O meu CS5 deu um problema que a letra só podia ficar em letra maiúscula e não era o capítulo que eu tinha ativado, tá? Aí eu tive que baixar o CS3 e perdi muito style e muitas actions. Então, assim, é isso. É trágico. Bom, é... Susan abriu qualquer foto, tá? É... Deixa eu localizar alguma foto aqui. Vou pegar essa foto aqui da Lili Ale. É... Abriu a foto? Vocês vão... Nessa ferramentinha aqui, eu dei um quadradinho, vou clicar. E aqui, vocês vão vir aqui nessa setinha. É... Aliás, vocês vão nessa forma aqui, tá vendo? Tá vendo que tem uma seta? Você vai nesse setinho aqui e vou localizar algum efeito. Aqui, no caso... Bom, como eu já falei, eu troquei de Photoshop, então aqui não tem aquela flor... Aliás, tem aqui. Não, não tem aquela florzinha. Mas vocês podem baixar, tá? Em comunidades baixas, eu só não sei o que está lá. Mas eu acho que é só clicar. Aí, vocês... Aqui tem coração, quadrado, música, enfim. Eu vou pegar uma parecida com aquela flor, tá? Essa aqui, beleza. Aí, vocês vão... Fazer o formato dela. Aí, fez o formato? Beleza. Vocês vão dar um... Ctrl G pra duplicar. É... Vão aplicar algum estilo. Hum... Isso não ficou bom. Vamos aplicar algum estilo. Aí, feito isso, vocês vão ir em camadas. E vão pegar a camada que você procurou. Vou colocar ela debaixo da primeira... Da forma 1. Aí, a forma... A pretinha, vocês vão aplicar Ctrl T. E vocês vão diminuir um pouco ela. Bom, agora vocês vão abrir uma foto, uma outra foto. E vão arrastar lá pra base. Feito isso, vocês vão dar um Ctrl Alt G pra foto ficar na base. Feito isso, vocês vão encalar no fraco na divisível. E vai ficar desse jeito. Parecido com a moldurinha. Eu que não tenho essa moldura aqui de florzinha agora. Mas depois eu vou baixar. Então é isso, gente. A videoaula foi essa. E pense no que eu falei. Se eu for fazer a videoaula de Bonnie, eu vou fazer. Mas, assim... É uma ideia só. Você tá dando uma ideia. Não é pra você fazer igual. E eu não vou estar deixando os materiais. Infelizmente, não vou poder mais repassar materiais. Porque eu reparto, as pessoas não estão dando valor. E quando eu peço, elas também não me repassam. Então, assim, ficou complicado. Eu tava fazendo papel de palhaço. Eu só passei em materiais. E quando eu pedi, ninguém me passava. Então, cansei. Não é que eu sou grossa. Mas, entendem o meu lado também. E, qualquer dúvida que você vai falar comigo. Adicione a minha cena que eu vou aparecer aí na tela. Me segue no Twitter que também vai aparecer aí na tela. E é isso. Até a próxima videoaula. Obrigada. E eu espero que me entendam.